A FMI reúne hoje para decidir sobre nova trancha de ajuda a Portugal. IGCP vai esta quarta-feira ao mercado. Na primeira emissão de 2013, o Tesouro quer colocar 2.500 milhões de bilhetes do Tesouro. Doadécimos não evitam redução de salários a partir de 2.700 euros. Banco de Portugal prevê recessão de 1,9% em 2013, valor muito abaixo dos 1% estimados pelo governo. Banif aprova hoje na Madeira o aumento de capital fundamental para a reestruturação do banco. Primeira hora, muito bom dia. Primeira hora, muito bom dia.